Música Devolveu uma bola para Levi, ajeitou para a esquerda na batida, bola subiu, foi embora a linha de fundo. Boa abertura de jogada pelo lado direito para Vitor Guilherme de primeira, uma bomba, bola passa perto da meta do goleiro Matheus. Que jogada bonita. Certamente vai ter bola na área do Ercílio. Levi para a cobrança, levantamento feito, sai da meta do goleiro Matheus. Bola jogada de lateral lá dentro da área. Olha a bola para o Richard, deixar ele livre, cruzamento, afasta a defesa, escapa o Marcelo Dias. Vai sobrar com o Giovani na área, já fez o corte, vai cruzar, cruzamento forte demais do Giovani. Sobrou com Vitor Guilherme, cruzamento, bola perigosa na área, Matheus subiu para fazer a defesa. Tem o Popó chegando, para ele, chega Vitinho, Popó, Felicius Popó, vai bater no gol. Em cima do Felipe Baiano, voltou com o Felicius Popó, deixou para Vitinho. Vitinho na esquerda para Léo Herreiro. Cruzamento na área, segundo pau, a bola passa, vai embora para a Língua de fundo. Passou o Richard, bola para ele. Avança, passou bem ali pelo Ayrton, lado direito, vai cruzar, cruzou na área, bola, afasta Felipe Baiano. Giovani pelo lado esquerdo, Giovani marcado pelo Lucas Lopes. Passou o Giovani, pé direito, levantamento lá na área, para tentar Marquinhos, a bola passa, vai embora a Língua de fundo. Boa bola tomada pelo Igor Silva e tocada para o Richard pelo lado esquerdo. Cruzamento na área, Rony cortou mal, vai sobrar com o Caimã, já vai marcar o gol. GOOOOOOOL! Do Mercílio Luz, Caimã, a camisa 9. Quem sabe o jogo melhore, né? Bola para a Yuri Tanque, na área do Mercílio. Girou o pé direito, bateu em cima do Leonan. Ainda o Mercílio. Bola perigosa, a bola do Mercílio para o gol. Errou o chute ali dentro da pequena área, me parece que o Danilo Nazaré. Popó, outra falha do Mercílio Dias. Chega bem o Mercílio Luz, bola batida. Longe o chute do Alisson e o goleiro defendeu. O bico da área lá do direito. Olha o cruzamento na inversão para o Romarinho. Com o peito de coroa para quem vem de trás, Alisson. Pegou embaixo da bola. Ingro. De primeira, boa bola. Para Vinícius Popó. Ajeitou, pé esquerdo, uma poupa. Bola subiu, foi embora para a Língue de fundo. Olha o Romarinho. Vai Ercílio Luz. Boa virada para Ingro. Ajeitou, pé esquerdo. Despalma, ele vem alto para esse canteio. Romarinho. Passou o Romarinho. Passou o Romarinho. Entrou na área. Vai cruzar. Errou o cruzamento. Agora o Felipe Santos apertando lá do outro lado. Bola na área. Perigosa. Passa por todo mundo. Vai embora a Língue de fundo. Com o Pofo. Melhor para o Felipe Santos. Bola perigosa na área. Para o povo. Pénalte. O Atro marca a penalidade máxima para o Marcílio Dias. Aos 37,50 do segundo tempo do jogo. Autorizado pelo Atro a cobrança da penalidade máxima. Ele é especialista na bola parada. Mas o Matheus quer pegar, né? Juninho está dele. Coloquei o bateu. Gol. Gol. Do Marcílio Dias. Vai ele. Juninho Tardelli. Correu para a bola. Bateu. Trocou de canto e fez o gol. Gol. Do Marcílio Dias. Cobrando o pênalti. Ele inverteu. Está Ingro. Pé esquerdo na bola. Caminha em direção à bola o Ingro. Correu. Bateu para fora. Se fizer faz 2 a 0. Lá vai Giovani. Correu para a bola. Paradinha. Bateu para o gol. Lá vai Matheus Henrique. Correu. Pé direito na bola. Parou. Bateu. Bateu. Lá vai Rony. Correu para a bola. Paradinha. Gol. Se redimiu. Se redimiu bem. Romarinho. Para a cobrança. Autorizado. Romarinho. Correu para a bola. Deu uma paradinha. Lá vai ele. Bateu. Defendeu o goleiro. Acaba a decisão para a vaga. E o Marcílio Dias está na final da Copa Meridian Bet SC 2024. 24. E o Marcílio Dias está na final da Copa Meridian Bet SC 2024. E o Marcílio Dias está na final da Copa Meridian Bet SC 2024. E o Marcílio Dias está na final da Copa Meridian Bet SC 2024. E o Marcílio Dias está na final da Copa Meridian Bet SC 2024. E o Marcílio Dias está na final da Copa Meridian Bet SC 2024. E o Marcílio Dias está na final da Copa Meridian Bet SC 2024.